TREM FANTASMA 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 TREM FALIA TREM FANTASAN TREM FALIA TREM FANTASMA TREM FANTASMA fixtabe TRASMA TREM FANTASMA TREM FANTASMA africanas, Yorubá em específico e aí ele traz com a criação desses vários dessas várias capas dos vários personagens ele acaba falam para ele, pô, por que você não cria uma história tem tudo para ser uma história para trabalhar essas mitologias Yorubá por que não? por que sim, vamos lá e aí ele assumiu o desafio e adaptou algumas das histórias para essa, uma das histórias na verdade mais épica desses personagens de um conflito entre mundos entre os orixás, entre heróis de mundos que foram destruídos e sobreviventes desse mundo destruído que é a manada que tentam se vingar basicamente daqueles novos humanos sobreviventes que estão em várias cidadelas que estão em vários desses reinos dominados por essas entidades que são alguns dos orixás então é uma narrativa bastante épica sobre guerras sobre guerras conflitos de entidades e seres humanos que acabam se destacando em alguns momentos outros que acabam se perdendo essa foi uma revista que chamou tanta atenção na verdade ela foi lançada ela vai ser lançada nos Estados Unidos mas a versão nacional ela ganhou o prêmio Agostinho o prêmio Abebe e ela foi colocada no Museu Smithsonian dos Estados Unidos como uma representação cultural dessas adaptações da mitologia Yorubá e é bem interessante é um puta de um reconhecimento forte pra caramba como eu disse ela tem esse traço mais cribiano mas tem muita pesquisa bibliográfica de pesquisa histórica pesquisa religiosa aqui a gente tem toda uma página com as referências que o Canuto fez para construir sua própria história com todos os orixás o Canuto ele vai voltar em uma nova minissérie então com essa mesma pegada épica talvez a trem fantasma vai vai ajudar vai estar junto nesse nesse projeto mas a questão da leitura especificamente pra mim eu achei o tipo de texto extremamente denso ele tem personagens surgindo a todo momento personagens novos ou antigos que retornam e que pra mim exigiam um conhecimento prévio de algumas de alguns desses personagens alguns desses cenários que estão sendo mostrados a pesquisa do autor dá pra perceber que ela foi tão intensa que eu acho que ele acabou trabalhando com alguns pressupostos que atrapalham a fluidez da leitura de uma pessoa de uma pessoa que não conhece esses elementos conhecer a história de cada conhecer cada uma dessas histórias e cada herói ou entidade ou no que ele está conectado talvez seja importante pra apreciar melhor a narrativa que está sendo proposta sem isso como foi um pouco pra mim o texto ele fica um pouco hermético ele dá essa necessidade talvez de um desenvolvimento maior são 96 páginas quase 100 páginas de história que a gente tem contos dos orixás talvez precisasse de 200 não porque 100 páginas é pouco na verdade é 100 páginas pra mim foi pouco pro nível de desenvolvimento que necessitava pra cada um dos personagens pra gente entender quem é o que está acontecendo com cada um deles sem que fique pulando de um personagem pra outro e a gente fique meio perdido eu acho que ficou meio confusa a história tem muito texto tem muita explicação que poderia ser dissolvida em mais páginas vamos ver as próximas apesar disso essa é uma impressão minha como eu disse ela teve ela foi reconhecida pelo pelo Smithsonian ela teve vários prêmios e eu sei que ela é muito bem comentada vários amigos colegas de vídeo ou não de vídeo pelo pelo youtube e pela internet comentam bastante gostam bastante do conto dos orixás eu especificamente prefiro as histórias do Alex Mir que ele vem adaptando essas esses mitos essas mitologias e elas são mais eu acho que elas são mais agradáveis a quem não está imerso nessas nessas histórias nessas nessas lendas que a gente tem principalmente de matriz matriz africana de matriz yorubá enfim essa foi minha percepção para contos dos orixás e o clube dos 27 quero saber de vocês vocês leram essas duas se tiveram interesse ou não a gente conversa nos comentários enquanto isso me sigam nas redes sociais no arroba pra sugáudio onde eu falo sobre filmes e séries tem o link da Amazon qualquer compra link da Amazon ajuda muito ao canal só que também se encontra na Amazon então comprando por lá me ajuda a trazer sempre coisas novas e tem o Fortaleza Quântica que é o podcast onde eu mesmo a gente conversa sobre filmes e séries quadrinhos faz entrevistas faz várias recomendações procure o Spotify ou qualquer outro agregador de áudio a gente se vê no próximo episódio até mais e bons contos a gente se vê no próximo episódio